O Cuspira, tudo bem com vocês? Como saber qual o binário da flash do seu aparelho Samsung, qualquer modelo? Pessoal, você vai segurar o botão de mais, o botão de home e o botão de power Mostrar ao mesmo tempo, quando aparecer o nome Samsung você solta Qual o binário está esse aparelho? Esse aparelho aqui pessoal, o J5 Prime, ele está no binário 3 Vocês estão vendo aí, MUBU3 O que acontece? Se você passar uma flash sendo assim MBU2 Vai dar errado pessoal, não vai passar, vai dar erro de binário Você tem que passar MBU3 ou MBU4, MBU5 e por aí em diante Se você for passar uma flash com o binário a menos da sua flash que está aqui Vai dar erro e não vai atualizar É por isso que a galera aí fica com problema nas flash do Samsung Não está conseguindo atualizar devido a isso aí, binário E como é que você sabe também, outra forma de ver o binário Caso não entre em modo recovery Você vai botar o celular em modo download, segurando o botão de home O botão de menos e o botão de power Vou pausar aqui para botar ele em modo download para vocês verem Pronto pessoal, coloquei em modo download E para vocês saberem onde está o binário, vocês vão ver aqui Porque não dá para ver muito aqui não Depois desse nome aqui AP SHERV E tem aqui, B3 Aqui, B3 Está vendo aqui, confere Aí está no binário 3 Aí pronto pessoal, está Feito aí, passa a flash aí com o binário 3 E resolvido seu problema Aprendeu pessoal? Muito simples Se inscreve aí no canal, deixa aquele like Tamo junto Tamo junto